MÚSICA Che, tá lhe dolengu, dolengu, dolengu Mestre dolengu, dolengu, dolengu Tira dolengu, dolengu, dolengu Rode daça dolengu Eu sou o bacongo de raiz Quando eu canto o povo pede bis Filho da terra de mago vermelho Quando sai de ruba com bombom A marimba e o batuque Tenta demonstrar o nosso toque Me contento daquilo que eu sou Donorizo o rei do que eu tenho Cabeças, manantizem, juro o nome Não oive o princípio dos agrícolas 100% digo escuro sim 100% digo escuro sim Dança dolengu, dolengu, dolengu Casturi dança, che, mais velho dança do maia Dança dolengu, dolengu, dolengu Toque dolengu, dolengu, dolengu Che, tá lhe dolengu, dolengu, dolengu Mestre dolengu, dolengu, dolengu Tira dolengu, dolengu, dolengu Rode daça dolengu Reimpando o papoito, eles sabem Com os agrícolas vamos avançar Black, diz não vai super agravar Eu sou assassino verbal, aniquilo o deficiente mental Descuro, vamos lá, tá normal Isso é preconceito ou racismo, que desrespeita o humanismo Andam à procura da luz, mas estão sempre no obscurantismo Minhas palavras são pesadas, parecem com o cérebro de chumbo Sou angolano e sou um bumbo, tô capacitado a consertar Cérebro de todos matum Cérebro de todos matum E a grita Tão de parabéns, meus irmãos Ai Castune dança, xê Mais velho dança do Maia Dança do Lengu, do Lengu, do Lengu Xê, toque do Lengu, do Lengu, do Lengu Xê, talha do Lengu, do Lengu, do Lengu Mete do Lengu, do Lengu, do Lengu Tira do Lengu, do Lengu A cidade mudou, vejo culturistas agora Tenho dó de cantar à toa, mas fazem que são os melhores Cudurão maior, sem fim, por isso muitos estão na batalha Mas outros também já desistiram, só por causa de não ter apoio É feio, tentaram matar o Cuduro, fizeram rebelião com batidas no africano Mas a grita já chegou, sempre no ativo, tipo complexo, laserflor Sempre no ativo, tipo complexo, laserflor Isso é Cuduro com amor, por isso meu povo vem dançar Castune dança, xê Mais velho dança do Maia Dança do Lengu, do Lengu, do Lengu Xê, toque do Lengu, do Lengu, do Lengu Xê, talha do Lengu, do Lengu, do Lengu Mete do Lengu, do Lengu, do Lengu Diga do Lengu, do Lengu, do Lengu Ode, dança do Lengu Sorriso no rosto Diga não à discriminação Quem não vive para servir, não serve para viver Nós somos agrícolas, vocês vão lá queixar E sem esquecer os irmãos Barbosa, Empresários de Gones, Best Eventos E todos funcionários da Pumengol Legenda Adriana Zanotto